Alô, paixão! Mais uma, mais uma! Mais um sucesso, Gabriel Lene! Baila menina, soma o sapatinho! Ei, Miguel! Chega e vem pra cá! Nessa dança nova que chegou para ficar! Rebola um pouquinho, joga de ladinho! Vem, vem, vem! Mexer, dançar, fazer você girar, abalar, sacudir, e a galera vai curtir! Mexer, dançar, fazer você girar, abalar, sacudir, e a galera vai curtir! Ei, menina! Chega e vem pra cá! Nessa dança nova que chegou para ficar! Rebola um pouquinho, joga de ladinho! Baila menina, soma o sapatinho! Ei, Miguel! Chega e vem pra cá! Nessa dança nova que chegou para ficar! Rebola um pouquinho, joga de ladinho! Vem, vem, vem! Mexer, dançar, fazer você girar, abalar, sacudir, e a galera vai curtir! Mexer, dançar, fazer você girar, abalar, sacudir, e a galera vai curtir! Mexer, dançar, fazer você girar, abalar, e a galera vai curtir! Mexer, dançar, fazer você girar, abalar, sacudir, E a galera vai curtir Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Meu fusca é equipado, tem até vida um fume Os banco é de couro e só toca DVD As mina fica louca quando o meu fusca passar No toque desse shot eu começo a acelerar Meu fusca é equipado, tem até vida um fume Os banco é de couro e só toca DVD As mina fica louca quando meu fusca passar No toque desse jode eu começo a acelerar Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Bora dançar, bora curtir, Gabriel Lenê Alô meu povo, olha o TBT aí menino Meu fusca é equipado, tem até vindo fumê Os banco é de couro e só toca DVD As mina fica louca quando meu fusca passar No toque desse jode eu começo a acelerar Meu fusca é equipado, tem até vindo fumê Os banco é de couro e só toca DVD As mina fica louca quando meu fusca passar No toque desse jode eu começo a acelerar Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Alô, mulherada Ao vivo Essa é pra se apaixonar Você foi embora, me deixou assim Luca apaixonado, sem pena de mim Te pedi para ficar, você disse que não Está sofrendo forte o meu coração Você foi embora, me deixou assim Luca apaixonado, sem pena de mim Te pedi para ficar, você disse que não Está sofrendo forte o meu coração Agora que eu te esqueci, você quer voltar Mas tô bem obrigado Vai embora, não preciso amor mais de você Se hoje em diante, sei que vou viver Alô, mulherada Tô assim, vem beijar na minha boca, me chamar de benzinho Lembrar do passado, quero ou não Eu quero felicidade pro meu coração Oh, inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Vou viver com a mulherada, sem se apaixonar Oh, inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Vou viver com a mulherada, sem se apaixonar Alô, paixão! É Gabriel Lina? Ao vivo! Você foi embora, me deixou assim Luca apaixonado, sem pena de mim Te pedi para ficar, você disse que não Está sofrendo forte o meu coração Você foi embora, me deixou assim Luca apaixonado, sem pena de mim Te pedi para ficar, você disse que não Está sofrendo forte o meu coração Agora que eu te esqueci, você quer voltar Mas tô bem obrigado Vai embora, não preciso amor mais de você De hoje em diante, sei que vou viver Alô mulherada, tô passinho Alô mulherada, tô passinho Vem beijar na minha boca, me chamar de benzinho Conviver com a mulherada, tô passinho Conviver com a mulherada, sem se apaixonar Inimigo da paixão, prisioneiro do amor É quase impossível, sei que não vai dar Conviver com a mulherada, sem se apaixonar A gente se ama, a gente faz assim Brudo nela e ela em mim A gente se beija, a gente faz amor Sou a beira e ela é flor A gente se ama, a gente faz assim Brudo nela e ela em mim A gente se beija, a gente faz amor Sou a beira e ela é flor Nesse vai e vem, nesse vem e vai Tô gostando, eu quero mais Nesse vai e vem, nesse vem e vai Nesse balança, mas não cai Nesse vai e vem, nesse vem e vai Tô gostando, eu quero mais Nesse vai e vem, nesse vem e vai Nesse balança, mas não cai A gente se ama, a gente faz assim Brudo nela e ela em mim A gente se beija, a gente faz amor Sou a beira e ela é flor A gente se ama, a gente faz assim Brudo nela e ela em mim A gente se beija, a gente faz amor Sou a beira e ela é flor Nesse vai e vem, nesse vem e vai Tô gostando, eu quero mais Nesse vai e vem, nesse vem e vai Nesse balança, mas não cai Nesse vai e vem, nesse vem e vai Tô gostando, eu quero mais Nesse vai e vem, nesse vem e vai Nesse balança, mas não cai Essa é pra todos os corações, apaixonado Tô ligando o amor Pra dizer que estou Triste demais Triste demais Solidão me pegou Agora vem me ver Estou pensando em você Eu te amo demais Estou louco pra te ter Perto aqui, bem perto Amor predileto Sempre correto Aqui com você Com grande prazer Oh meu amor Vivo, vivo, vivo eu sou Muito mais feliz Oh meu Deus do céu Meu Deus do céu É Gabriel Lina Ao vivo Vão bora dançar Vão bora dançar Vão bora dançar Namora contigo Gabriel Lina Namora com você É gostoso demais Te dei meu coração E com ele Cê sabe o que faz Me forneceu Menino e pra mim Você se entregou Vivemos num mundo De felicidade e amor Você é a mistura Perfeita Menina, mulher É moleca, sapeca E sabe bem o que quer Quando moleca Brincar não para no chão Quando mulher Quase me mata de paixão Moleca, molequinha, sapeca Vem me vengar Vem me vengar Vem me vengar Moleca, molequinha, sapeca Vem me vengar Vem me vengar Vem me vengar Oh! Oh! Yeah, yeah Uh! 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 Namora com você É gostoso demais Te dei meu coração E com ele Cê sabe o que faz Me torneceu menino E pra mim Você se entregou Vivemos num mundo De felicidade e amor Você é a mistura Perfeita Menina, mulher É moleca, é moleca, sapeca E sabe bem o que quer Quando moleca Brincar não para no chão Quando mulher Quase me mata de paixão Moleca, molequinha, sapeca Vem me vengar Vem me vengar Vem me vengar Vem me vengar Moleca, molequinha, sapeca Vem me vengar Vem me vengar Vem me vengar Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Mais uma, mais um do César, Gabriel Ney, né senhor? Aô, paixão! Não para que chova, chuva de amor Para apagar a chama que em mim ficou Eu quero que o vento me traga você Para matar a saudade que me faz sofrer Não para que chova, chuva de amor Para matar a saudade que em mim ficou Eu quero que o vento me traga você Para matar a saudade que me faz sofrer Eu quero sentir, quero te amar Beijar os seus lábios, dormir e sonhar Viver com você essa louca paixão Quero te sentir, quero te amar Beijar os seus lábios, dormir e sonhar Tatuar seu nome no meu coração Quero te sentir, quero te amar Beijar os seus lábios, dormir e sonhar Viver com você essa louca paixão Quero te sentir, quero te amar Beijar os seus lábios, dormir e sonhar Tatuar seu nome no meu coração Ei, escute aí, também sou playboy Com dinheiro pra gastar, vem cá, vem se apaixonar Vem, 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 vem De picapeu de fusquinha vou pra lá e vou pra cá Vem, 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 vem De picapeu de fusquinha tô afim de forrosar Vem cá, vem no mexe, mexe, vem pra cá sou gostosão A nova pisadinha balançando a multidão Vem cá, vem no mexe, mexe, vem pra cá sou gostosão Tá tudo liberado, solta o som do paredão Vem cá, vem no mexe, mexe, vem pra cá sou gostosão A nova pisadinha balançando a multidão Vem cá, vem no mexe, mexe, vem pra cá sou gostosão Tá tudo liberado, solta o som do paredão Mexe, 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 vai descendo até o chão Tá tudo liberado, solta o som do paredão Mexe, 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 vai descendo até o chão Tá tudo liberado, solta o som do pancadão Ei, escute aí, também sou playboy Com dinheiro pra gastar, vem cá, vem se apaixonar Vem, 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 vem De picapeu, de fusquinha, vou pra lá e vou pra cá Vem, 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 vem De picapeu, de fusquinha, tô abim de pó rosa Vem cá, vem no mexe, mexe, vem pra cá sou gostosão A nova pisadinha balançando a multidão Vem cá, vem no mexe, mexe, vem pra cá sou gostosão Tá tudo liberado, solta o som do pancadão Vem cá, vem no mexe, mexe, vem pra cá sou gostosão A nova pisadinha balançando a multidão Vem cá, vem no mexe, mexe, vem pra cá sou gostosão Tá tudo liberado, solta o som do paredão Mexe, 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 vai descendo até o chão Tá tudo liberado, solta o som do pancadão Tá tudo liberado, solta o som do pancadão Bora dançar menino, pode balançar Olha no teatro da chimpete É Gabriel Lime? Ao vivo Rebola a mulherada Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Com Gabriel Lene vai descendo até o chão Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Com Gabriel Lene vai descendo até o chão Dois passinhos vai pra frente, dois passinhos vem pra trás É mexe me rebolando, eu vou mostrar Dois passinhos vai pra frente, dois passinhos vem pra trás É mexe me rebolando, eu vou mostrar como é que faz Oh 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 Ô mulherada, vem a rebolar com o Gabriel Lene assim ó Rebola mulherada Essa nova dança vai fazer você mexer Com o Gabriel Lene que você vai aprender Essa nova dança vai fazer você mexer Com o Gabriel Lene que você vai aprender E joga a mão pra cima e bate na palma da mão Com o Gabriel Lene vai descendo até o chão E joga a mão pra cima e bate na palma da mão Com o Gabriel Lene vai descendo até o chão Dois passinho vai pra frente, dois passinho vem pra trás Remexendo e rebolando eu vou mostrar Dois passinho vai pra frente, dois passinho vem pra trás Remexendo e rebolando eu vou mostrar Essa nova dança vai fazer você mexer Com o Gabriel Lene que você vai aprender Essa nova dança vai fazer você mexer Com o Gabriel Lene que você vai aprender E joga a mão pra cima e bate na palma da mão O Gabriel Lennon vai descendo até o chão E joga a mão pra cima e bate na palma da mão O Gabriel Lennon vai descendo até o chão Dois passinhos vai pra frente, dois passinhos vem pra trás Remexindo e rebolando eu vou mostrar Dois passinhos vai pra frente, dois passinhos vem pra trás Remexindo e rebolando eu vou mostrar como é que faz Oh, 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 oh É Gabriel Lennon, ao vivo Essa nova dança vai fazer você mexer Com Gabriel Lene que você vai aprender Essa nova dança vai fazer você mexer Com Gabriel Lene que você vai aprender Joga a mão pra cima e bate na palma da mão Com Gabriel Lene vai descendo até o chão E joga a mão pra cima e bate na palma da mão Com Gabriel Lene vai descendo até o chão Dois passinhos vai pra frente, dois passinhos vem pra trás Remexendo e rebolando eu vou mostrar Dois passinhos vai pra frente, dois passinhos vem pra trás Remexendo e rebolando eu vou mostrar Dois passinhos vai pra frente, dois passinhos vem pra trás Remexendo e rebolando eu vou mostrar como é que vai Dois passinhos vai pra frente, dois passinhos vem pra trás Remexendo e rebolando eu vou mostrar como é que faz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amor, quanto tempo não te vejo Tô com saudade de você Meu bem, vem matar o meu desejo E saciar o meu prazer Amor, quanto tempo não te vejo Tô com saudade de você Meu bem, vem matar o meu desejo E saciar o meu prazer O gosto do teu beijo mata a minha sede É lindo ver o brilho dos teus olhos verdes Amor, nos teus braços fico alucinado Tô de mim com a vida, tô apaixonado Amor, quanto tempo não te vejo Tô com saudade de você Meu bem, vem matar o meu desejo E saciar o meu prazer Amor, quanto tempo não te vejo Tô com saudade de você Meu bem, vem matar o meu desejo E saciar o meu prazer Amor, quanto tempo não te vejo Tô com saudade de você Meu bem, vem matar o meu desejo E saciar o meu prazer Amor, quanto tempo não te vejo Tô com saudade de você Meu bem, vem matar o meu desejo E saciar o meu prazer O gosto do teu beijo mata a minha sede É lindo ver o brilho dos teus olhos verdes Amor, nos teus braços fico alucinado Tô de mim com a vida, tô apaixonado Amor, quanto tempo não te vejo Tô com saudade de você Tô com saudade de você Meu bem, vem matar o meu desejo E saciar o meu prazer Amor, quanto tempo não te vejo Tô com saudade de você Meu bem, vem matar o meu desejo E saciar o meu prazer Música Música Essa é pra se apaixonar Ela não mexe só com meu coração Assim como meu corpo inteiro É uma loucura, ela é um tesão Daria tudo pra ser seu prisioneiro Ela não mexe só com meu coração Assim como meu corpo inteiro É uma loucura, ela é um tesão Daria tudo pra ser seu prisioneiro Só por um dia ou uma noite Deixaria ela me domar Sou fera coada no fim da estrada Sem ter pra onde escapar Só por um dia ou uma noite Deixaria ela me domar Sou fera coada no fim da estrada Sem ter pra onde escapar Tremo, tremo, tremo Começo a tremer E tremo todo quando beijo você Fico bambu, quase não seguro em pé Tudo isso só por essa mulher Tremo, tremo, tremo Começo a tremer E tremo todo quando beijo você Fico bambu, quase não seguro em pé Tudo isso só por essa mulher Só por um dia ou uma noite Deixaria ela me domar Sou fera coada no fim da estrada Sem ter pra onde escapar Só por um dia ou uma noite Deixaria ela me domar Sou fera coada no fim da estrada Sem ter pra onde escapar Tremo, tremo, tremo Começo a tremer E tremo todo quando beijo você Fico bambu, quase não seguro em pé Tudo isso só por essa mulher Tremo, tremo, tremo Começo a tremer E tremo todo quando beijo você Fico bambu, quase não seguro em pé Tudo isso só por essa mulher Oh, paixão! É Gabriel Lina? Ao vivo! Esse é pra matar a saudade, menino! Olha o som da minha picape aí, ó É, Gabriel Liner, ao vivo Essa aí vai pra galera dos paredão de som Bota pra arrebentar, menino Eu tenho uma picape que ela é toda turbinada Quando liga o som chega e estremece o chão Eu ando na cidade curtindo o dia inteiro O som automotivo só toca porrozão Eu tenho uma picape que ela é toda turbinada Quando liga o som chega e estremece o chão Eu ando na cidade curtindo o dia inteiro O som automotivo só toca porrozão Me joga a mão pra lá, me joga a mão pra cá O som da minha picape ninguém para de cantar Me joga a mão pra lá, me joga a mão pra cá No swing do forró até o dia clarear Balança piriguete, pode balançar No balanço da chinela até o dia clarear Remexe piriguete, pode remexer No balanço da chinela até o dia amanhecer Eu tenho uma picape que ela é toda turbinada Quando liga o som chega e estremece o chão Eu ando na cidade curtindo o dia inteiro O som automotivo só toca porrozão Eu tenho uma picape que ela é toda turbinada Quando liga o som chega e estremece o chão Eu ando na cidade curtindo o dia inteiro O som automotivo só toca porrozão Me joga a mão pra lá, me joga a mão pra cá O som da minha picape ninguém para de cantar Me joga a mão pra lá, me joga a mão pra cá No swing do forró até o dia clarear Balança piriguete, pode balançar Balança piriguete, pode balançar No balanço da chinela até o dia clarear Remexe piriguete, pode remexer Remexe piriguete, pode remexer Remexe piriguete, pode remexer No balanço da chinela até o dia amanhecer É Gabriel Lênor? Tá ouvindo? Bola mulherada Mais uma, mais uma pra beber Alô, paixão Que isso, que isso Essa é pra matar, corações apaixonados Regabrião Lêner Tá ouvindo Sempre que me bate uma saudade de você Morro um pouquinho com vontade de te ver Nesta solidão que vai rasgando no meu peito Sonho com você, mas estou longe e não tem jeito De frente ao espelho, olhando em meu olhar Se ao menos eu pudesse me enxergar Mas quando olho pra mim vejo você Te juro já não sei o que fazer Quando novamente vou poder te amar Te amo de tal jeito que eu não sei como explicar Por toda minha vida irei pra sempre assim te amar Se não existisse, com certeza mesmo assim Daria um jeito de criar você pra mim Paixão Frente ao espelho, olhando em meu olhar Se ao menos eu pudesse me enxergar Se ao menos eu pudesse me enxergar Mas quando olho pra mim vejo você Te juro já não sei o que fazer Quando novamente vou poder te amar Te amo de tal jeito que eu não sei o que fazer Por toda minha vida irei pra sempre assim te amar Se não existisse, com certeza mesmo assim Daria um jeito de criar você pra mim Te amo de tal jeito que eu não sei o que fazer Por toda minha vida irei pra sempre assim te amar Se não existisse, com certeza mesmo assim Daria um jeito de criar você pra mim Aô, menina que não faixão Bora beber, bora dançar, bora curtir, Gabriel Lina Só os apaixonados, hein Que isso? Uh! Chora, pica pão na madeira É, Gabriel Lina Ao vivo Aô, paixão Peito pica a pau na madeira Vai picando, vai picando A saudade no meu peito Vai sangrando, machucando Coração apaixonado Tá chorando, tá chorando, tá chorando Eu estava aqui sozinho E você apareceu Eu provei do seu carinho O teu calor me aqueceu Na fogueira da paixão Teu desejo se acendeu E no frio da solidão Tô sofrendo o seu adeus Peito pica a pau na madeira Vai picando, vai picando A saudade no meu peito Vai sangrando, machucando Coração apaixonado Tá chorando, tá chorando, tá chorando Seu amor jogou a flecha E acertou meu coração O meu peito O meu peito quer a festa O meu peito quer a festa Hoje chora a solidão O sol da felicidade Minha vida clareou Minha vida clareou E uma chuva de saudade Sobre mim se derramou Feito pica a pau na madeira Vai picando, vai picando A saudade no meu peito Vai sangrando, machucando Coração apaixonado Tá chorando, tá chorando Tá chorando, tá chorando Vai picando, fica a pau na madeira É Gabriel Lina É Gabriel Lina Ao vivo Agora todo mundo quer dançar porro Fazendo peneirado no borogodó Agora todo mundo quer dançar porro Seu engano se esfrega no chão Levanta a pó Agora todo mundo quer dançar porro Fazendo peneirado no borogodó Agora todo mundo quer dançar porro Seu engano se esfrega no chão Levanta a pó Chega pra cá Vem dançar você também Fala em mim Quero dançar com meu bem Convida a mulherada Pra curtir porro Ao som do Gabriel Lendo pancadão é bem melhor Chega pra cá Vem dançar você também Fala em mim Quero dançar com meu bem Convida a mulherada Pra curtir porro Ao som do Gabriel Lendo pancadão é bem melhor Agora todo mundo quer dançar porro Fazendo peneirado no borogodó Agora todo mundo quer dançar porro Seu engano se esfrega no chão Levanta a pó Agora todo mundo quer dançar porro Fazendo peneirado no borogodó Agora todo mundo quer dançar porro Seu engano se esfrega no chão Levanta a pó Tá vendo aí você que fica aí parado Junte-se a nós e faz um rebolado O trem é muito bom, é gostosinho demais Eu quero ver, quero ver como é que faz Tá vendo aí você que fica aí parado Junte-se a nós e faz um rebolado O trem é muito bom, é gostosinho demais Eu quero ver, quero ver como é que faz Agora todo mundo quer dançar porro Fazendo peneirado no borogodó Agora todo mundo quer dançar porro Seu engano se esfrega no chão Levanta a pó Agora todo mundo quer dançar porro Fazendo peneirado no borogodó Agora todo mundo quer dançar porro Seu engano se esfrega no chão Levanta a pó Fazendo peneirado no borogodó Fazendo peneirado no borogodó Perigueteiro do amor Perigueteiro do amor Deixa o som rolar Menina vem pra cá pra gente se agarrar E nesse shot meu bem Tremo, tremo todo e vem me abraçar Deixa o som rolar Menina vem pra cá pra gente se agarrar E nesse shot meu bem Tremo, tremo todo e vem me abraçar Vem pra mim, vem meu amor Cola no meu corpo, sente teu calor Vou te dar prazer, pode se soltar Conroca o Gabriel, menina Vem se apaixonar Oh, 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 oh Sou perigueteiro Oh, 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 oh Perigueteiro do amor Oh, 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 oh Sou perigueteiro Oh, 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 oh Perigueteiro do amor Oh, 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 oh Vem me abraçar, deixa o som rolar, menina vem pra cá pra gente se agarrar E nesse shot meu bem, tremo, tremo todo, vem me abraçar Vem pra mim, vem meu amor, cola no meu corpo, sente teu calor Vou te dar prazer, pode se soltar, com o rock Gabriel Lene, vem se apaixonar Oh, 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 oh Sou perigueteiro, oh, 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 oh Perigueteiro do amor Sou pirigueteiro Pirigueteiro do amor O carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomar uma geladinha escutando o som O carro de apaixonado não pode ficar sem som O carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomar uma geladinha escutando o som O carro de apaixonado não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e abri o som Toda a galera parou, parou e deu o som A turma do calçadão se ligou no som O carro de apaixonado não pode ficar sem som Passou um cara gritando quer vender o som A polícia foi chegando, mandou desligar o som Todo o calçadão estava ligado no som O carro de apaixonado não pode ficar sem som Passou um cara gritando quer vender o som A polícia foi chegando, mandou desligar o som O calçadão estava ligado no som O carro de apaixonado não pode ficar sem som Mas não pode mesmo O carro de apaixonado tem que ter o som É Gabriel Lille, ao vivo O carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomar uma geladinha escutando o som O carro de apaixonado não pode ficar sem som O carro de apaixonado não pode ficar sem som O carro de apaixonado tem que ter o som Pra chegar no calçadão e abrir o som Tomar uma geladinha escutando o som O carro de apaixonado não pode ficar sem som Eu tomei uma cerveja e abri o som Toda galera parou, parou e abrir o som A turma do calçadão se ligou no som O carro de apaixonado não pode ficar sem som Passou um cara gritando quer vender o som A polícia foi chegando, mandou desligar o som Todo o calçadão estava ligado no som O carro de apaixonado não pode ficar sem som Passou um cara gritando quer vender o som O carro de apaixonado não pode ficar sem som A polícia foi chegando, mandou desligar o som Todo o calçadão estava ligado no som O carro de apaixonado não pode ficar sem som Aô, paixão, essa é pra matar a saudade Quero te dar meu amor, em troca quero seu carinho Vou pra onde você for, só não quero ficar sozinho Quero andar por aí, te exibir do meu lado Te beijar, te sentir, dançar com você De rosto colado Quero ver seus olhos sorrindo, me dizendo que me ama Quero te ver dormindo, comigo na mesma cama E acordar te sentindo, dentro do meu coração Quero ver seus olhos sorrindo, me dizendo que me ama Quero te ver dormindo, comigo na mesma cama E acordar te sentindo, dentro do meu coração Eô, eô, dentro do meu coração Eô, eô, dentro do meu coração Oh, paixão! Para mim Eô, dentro do meu coração Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí